Salve rapaziada! Aqui ó, nós direto do rancho do Chico aí ó Todas prenha aí ó, as duas ali tá prenha e as outras duas já teve o bezerrinho ali ó Ó, mais uma prenha, o Chico tá aí cana, só, só, ele só quer bicho prenha Ó, a égua prenha Virar aqui o telefone, ó que linda Ali pra amansar Aqueles dois ali pra amansar Amansar, amansar Esse daqui é amansar, esse daqui é pra engordar Ó pessoal, que show de bola aqui o Chico O sítio do Chico, meu vizinho aqui ó Que faz bazar, tudo lá né Isso, se você descer do termino Se você comprou dela, descer, você sai dentro do dedo Ela falou, a gente fica atrás de você Show de bola Mas a gente não sabe nada que acontece É a gente fica atrás de você